Gente, olha essa farofa especial para o seu Natal, que tal? Bora aprender? É muito gostosa, vocês vão amar, bora lá? Bom pessoal, a gente vai começar com um fio bem generoso de azeite no fundo da panela Pode colocar bastante azeite, tá? Uma xícara de bacon Então a gente vai fritar esse bacon primeiro A gente vai dando uma leve fritada no bacon Só não vamos deixar fritar muito para ele não ficar duro, tá? Quando chega nesse nível aqui, que ele já está fritinho e não torrado Aí a gente já joga a nossa manteiga Eu estou usando uma colher e meia aqui, tá? Quase duas colheres de manteiga Pode ser manteiga com sal, manteiga sem sal, não tem problema, tá? Porque aí depois o sal a gente vai acertando Vou jogar a nossa cebola para cristalizar Vamos refogar essa cebola fora E eu vou colocar o alho também Eu estou usando só um dentinho de alho Gente, essas misturas aqui são muito gostosas juntos Mas fica a seu critério o tanto de coisa que você quiser colocar Ou tirar também da farofa, de acordo com o que você gosta, né? Quando a cebola estiver nesse nível aqui, ó, transparente Você já pode adicionar os seus pimentões Olha, eu tenho aqui um pimentão vermelho Cortado em cubinhos, assim, quadradinhos E um pimentão amarelo Aí a gente dá uma mexida Vou colocar azeitona verde Eu coloquei meia xícara, tá, pessoal? Meia xícara de azeitona verde Se você quiser usar preta também pode ser Agora vou colocar nozes Quem tiver nozes é muito gostoso Porque dá uma crocância na farofa Ou castanhas também Fica muito bom E o que não pode faltar no Natal O que não pode faltar? Uvas passas As uvas passas, pessoal, dão um adocicado na farofa Que eu especialmente amo Fica maravilhoso Agora vamos mexer bastante Para deixar bem refogada a nossa farofa, tá? Antes de colocar a farinha Ah, esqueci de uma coisa Que faz toda a diferença Eu já deixo congelado, né? Para a gente não perder nada Vou jogar um punhado Fica cebolinha e salsinha Bem refogado aqui Os nossos ingredientes Agora eu vou jogar Colocar meia xícara de água Porque a gente quer uma farofa bem Porque a gente quer uma farofa bem úmida Não aquela farofa seca Colocamos a água Agora Eu tenho duas xícaras de farinha de milho aqui Algumas pessoas conhecem como biju Mexa bem E aí vamos adicionando o restante Gente, ó Eu fiz com duas xícaras de farinha Deu certinho Tá vendo que ela tá úmida? Tá gostosa? Vamos ver se já tá bom de sal Ou se precisa colocar um pouquinho Hora de acertar o sal Vou colocar meia colherzinha de café De sal, tá bom? Agora o sal já tá perfeito Tá uma delícia E eu já volto aqui Pra experimentar junto com vocês, tá bom? A nossa farofa está pronta Olha aqui que maravilhosa Olha, Mr. Leiva Vamos experimentar Vamos experimentar Gente, eu amo essa farofa Vale muito a pena você fazer aí na sua casa, tá bom? Vocês não vão se arrepender E marca a gente Se você fizer essa farofa maravilhosa Nos stories Nos comentários No Instagram, tá bom? Estamos esperando vocês Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Deixe aquele like Pra ajudar o nosso canal aí E siga a gente nas redes sociais Antes de terminar o nosso vídeo Quero mandar um abraço Um beijo carinhoso Pra nossa seguidora Neno Nene Que fez esse bolo de banana Maravilhoso Que eu amo Que eu sempre faço aqui em casa E ela gostou muito Ela sempre faz as nossas receitas E nos acompanha Fiquei sabendo que é seu aniversário Neno Nene Um feliz aniversário pra você Muitas bênçãos pra você Tá bom? Gente, fiquem com Deus Boas festas Que Deus abençoe cada um de vocês Lembrando vocês Que temos vários vídeos Aqui no nosso canal Pra você usar agora Nas festas, tá? Vídeos maravilhosos De antepasto Pudim Entrada Servite Vocês vão amar Tudo de bom E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau